Nossa, então vai pelo celular, hein? . 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 Eu não vou poder mexer aqui não. Aí você vai entrar lá que eu te respawn por lá Vai daqui, cara Eu não vou morrer, não A nova lua A sua medação vai te dar tudo Você não tem ideia de quem nós somos Eu posso mergulhar sua sangue. Vamos acabar com ela Oh, por que ele está lá? Ele está. Ele está. Onde está ela? Meu Deus! Por favor? Quem está lá? Eu não te amo! 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 Não! 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 e aí e aí e aí a canela aí tá vendo é acho que não morre Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... Você pode me dizer mais sobre porquê Delilah não pode ser morta. O que é isso? Eu mandei para ele. Eu mandei para ele. Vou mandar um negócio para o Jon porque o Jon não do trabalho. Vou mandar para ele aqui. Não. Vou mandar para ele aqui. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Karamu. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 quase 75 talvez eu nem vi no doce que eu peguei Alcance, longe, isso longe, fica aqui, isso aqui é pra mim Alcance longe Será que é minha marginha, né? E o teleporte não consome em mana Oh porra, porque eu não quero atacar devagar, só que o meu ataque já tá fraco Oh Georgina, você sai do meu sapato Eu odeio, não sei O que você achou? Tem que ser Giorgino, meu. Por que não, Giorgino? Eu não gosto do Stealth? Seu nariz. Quero ver você passar. Falei isso para você. Esse aqui eu peguei. Procura essa. Falei isso. Falei isso. Você escolheii isso para aquilo. Tira ação que envolvem com dificuldades. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? E? O que é? 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 O que é?